Olá, você que nos acompanha aqui no nosso projeto Evangelizar Nossa Missão. Hoje nós iniciaremos aqui no nosso canal mais uma novena, dessa vez em honra ao Imaculado Coração de Maria. E eu quero convidá-lo a já se entregar, se abandonar, inteiramente a esse coração tão doce, tão manso, tão humilde. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração inicial. Senhora do Rosário, que vos dignastes revelar aos pastorinhos em Fátima a devoção ao vosso Imaculado Coração como fonte de paz e benefícios. Recorro eu, hoje, na aflição em que me encontro, confiando ao vosso coração a graça de que necessito. Apresente agora a sua intenção ao Coração Imaculado de Maria. Mãe Santíssima, que num excesso de bondade, tranquilizastes a Lúcia, assegurando-lhe que nunca deixarias que o vosso Imaculado Coração seria o seu refúgio seguro, o seu amparo e guia. A vós me consagro como coisa inteiramente vossa. No vosso coração me escondo, querendo viver num abandono confiante e sempre crescente. Abri as vossas mãos generosas e permiti que os reflexos que delas saem penetrem em meu peito e fundam no meu coração um conhecimento e amor intenso para com o vosso Imaculado Coração e o do vosso Divino Filho, como fizestes com os felizes pastorinhos em Fátima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Súplica para o primeiro dia. Bendigo e venero o vosso imaculado coração, ó Maria, filha predileta de Deus Pai, em quem ele pôs todas as suas complacências. Mãe querida, pelo vosso obedientíssimo coração, vos suplico, fazei o meu coração semelhante ao vosso, naquela profunda reverência, amor filial e humilde submissão que fizeram do vosso coração um espetáculo sublime para o céu e para a terra. Não mais quero ofender ao Pai Celeste e esforçar-me-ei a vosso exento para dar-lhe em tudo contentamento e gozo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.